Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal do Mocane Shop. Sejam todos bem-vindos e eu vim aqui falar pra vocês sobre o kit Aromas Premium, que é esse kit muito bonito, preparado especialmente e exclusivamente pra esse final de ano, 2020, que foi um ano que a gente batalhou muito, passou por muitos desafios e estamos todos aqui agradecendo a vida como ela é. Então eu trouxe aqui pra vocês quatro aromas que tem um potencial, um poder muito grande. Esse aqui é Mirra do Sudão, que ele vai trabalhar muito a questão espiritual, energética. Tem aqui também o Benjoim do Sião, que vai trabalhar um equilíbrio mental, trazer a gente pro aqui agora. E eu tenho aqui também o Copal da Etiópia, que é um aroma de limpeza, que traz uma clareza também mental. E eu tenho aqui também o Olíbano Premium, que é a nossa conexão espiritual na mais alta vibração. E tem também um pegadorzinho e uns carvões. Então eu vou mostrar pra vocês agora rapidinho como que vocês podem estar utilizando. Vamos lá? A gente merece um final de ano com uma passagem. uma passagem bem harmonizada, bem em paz. Ele foi realmente selecionado pra quem aprecia esses aromas mais prêmios, mais raros, e que elevam a nossa consciência e que trazem uma paz pra nossa casa, pro nosso ambiente, pra nossa vida. E é isso, pessoal. Quem curtiu, por favor, compartilha. Leve essa mensagem pra outras pessoas. E aproveita esse final de ano e essa edição limitada. Gratidão a todos. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.